Olá, este é o Tiban News. E estes são os destaques desta edição. Sony planeja construir nova fábrica de semicondutores no Japão. Coreia do Norte lança dois mísseis em direção ao Mar do Japão. Cruzeiros internacionais retomam operações no Japão após pandemia. E ainda no programa de hoje, nós vamos mostrar como se faz a sopa de ozoni, uma tradição japonesa de fim de ano para atrair prosperidade. A Tati Akemi vai fazer compras num atacado em Kobe. E vocês também conferem as notícias que foram destaques nesta semana no Japão. Por isso, fique com a gente. O Itiban News já está começando. Itiban News. Oferecimento. NZ Kikaku. A Sony planeja construir no sudoeste do Japão uma nova fábrica de semicondutores usados em smartphones. Para este projeto, o grupo Sony deve investir centenas de bilhões de ienes e gerar muitos empregos. Vamos ao Japão para mais informações. Quem tem mais detalhes dessa notícia é o nosso correspondente, Silvio Mori. Aliás, uma boa notícia, né Silvio? Encerrando o ano com uma boa notícia, né? Olá para vocês no estúdio e a todos que acompanham o Itiban News. Vai demorar um pouco, mas a Sony, uma grande produtora global de sensores de imagem, espera que a nova fábrica na província de Kumamoto comece a operar no ano fiscal de 2025 ou mais tarde. A construção desta nova fábrica deve começar já em 2024. Esse projeto é visto como um destino de aumentar a produção doméstica de semicondutores em meio à crescente demanda mundial, de acordo com o progresso da digitalização. O Japão também vê os dispositivos como intimamente ligados à sua segurança econômica. O Conglomerado Japonês de Eletrônicos e Entretenimento já fabrica sensores de imagem de ponta em Kumamoto. Também está construindo uma fundição na província em parceria com a maior fabricante de chips terceirizada do mundo, com sede em Taiwan. O governo japonês vai fornecer quase 500 bilhões de ienes em subsídios para a construção desta fábrica de chips, que também tem a Denso como parceira. A Sony e outras sete grandes empresas japonesas, incluindo a Toyota Motors, também criaram uma nova empresa chamada Rapidus Corporation, para fabricar chips de 2 nanômetros de última geração aqui no Japão, possivelmente a partir de 2027. Lembrando que além de fortalecer a indústria japonesa, haverá aí uma grande geração de empregos. Uma notícia com certeza animadora para os próximos anos. Aproveitando que nós estamos no dia de Natal, quero desejar um Feliz Natal para você, telespectador que está aí no Brasil, e para você que está aqui do outro lado do mundo e sempre acompanhando o Itibã News. A todos um Feliz Natal e até o nosso próximo encontro. Silvio Mori, direto do Japão, para o Itibã News. Então, Cíntia, como a gente já noticiou aqui no Itibã News, grandes empresas japonesas e o governo do Japão estão correndo para começar a produzir semicondutores no Japão e eliminar a dependência da China. Isso está obrigando que pesados investimentos sejam feitos se construir novas fábricas. Entre os fatores positivos destas medidas está a geração de mais empregos no Japão, o que é muito bom para todos. Com certeza. Muitos vão se beneficiar. Pois é. E a Coreia do Norte disparou ao menos dois mísseis balísticos em direção ao mar do Japão, disseram militares da Coreia do Sul e autoridades do Ministério da Defesa do Japão. Os mísseis disparados caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão, segundo fontes do governo. Os mísseis voaram a uma grande altitude e cobriram o alcance de 250 quilômetros, mas felizmente não houve relatos de danos até agora. Os lançamentos ocorrem apenas alguns dias depois que a Coreia do Norte testou um motor de combustível sólido de alta propulsão que, segundo especialistas, permitiria o lançamento mais rápido e móvel de mísseis balísticos enquanto busca desenvolver uma nova arma estratégica e acelerar seus programas nuclear e de mísseis. O teste, supervisionado pelo líder Kim Jong-un, foi realizado numa base de lançamento da Coreia do Norte, que tem sido usada para testar tecnologias de mísseis, incluindo motores de foguetes e veículos de lançamento espacial. A Coreia do Norte realizou um número sem precedentes de testes de armas este ano, incluindo um míssel balístico intercontinental capaz de atingir o continente americano, apesar das proibições e sanções internacionais. Em novembro, a Coreia do Norte testou um míssel balístico que as autoridades japonesas disseram ter alcance suficiente para atingir o continente dos Estados Unidos e que caiu apenas a 200 quilômetros do Japão. O Japão revelou o seu maior reforço militar desde a Segunda Guerra Mundial, com um plano de US$ 320 bilhões para comprar mísseis capazes de atingir a China em preparação para um possível conflito prolongado. Olha, Cíntia, o ditador norte-coreano vive provocando tanto o Japão quanto os Estados Unidos com esses testes de mísseis. A gente está vendo muito isso. Parece que ele quer realmente demonstrar seu poder e capacidade bélica. E é algo que muito assusta a gente, um gesto totalmente sem sentido. Tanto os Estados Unidos estão acompanhando de perto os testes da Coreia do Norte quanto o Japão, que está investindo mais em defesa. Só espero que isso não leve a conflito naquela região. Pois é, isso é muito perigoso. Não justifica essas atitudes. Exatamente. E agora é hora do quadro Delícias do Japão. E com a chegada do final do ano, resolvemos mostrar uma tradição japonesa dessa época. Pular sete ondas, comer lentilha e romã, são algumas das superstições do ano novo para ocidentais. No Japão, na virada de ano, além de comer o soba para desejar uma vida longa, também é costume preparar o ozone para atrair prosperidade. Vamos ver. O ozone é um caldo quente que contém o mochi, que é um bolinho de arroz japonês. Os outros ingredientes podem variar, como cenoura, acégua, nabo, shiitake, enfim. Não tem uma receita certa. No Japão pode variar de região ou até mesmo cada família ter a sua receita. E hoje eu trago para vocês a receita que a minha família faz no shogatsu, que é o ano novo. Então vamos cozinhar? Em uma panela, coloque a água, uma colher de sopa de hondashi, um pedaço de kombu, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sake, três colheres de sopa de shoyu. Nessa hora eu recomendo provar o caldo e ver se há necessidade de adicionar o sal, porque se o shoyu for muito salgado, talvez não precise. Ligue o fogo. Quando começar a ferver, retire o kombu, corte em tirinhas e reserve. Adicione o ticoá, que é uma massa de peixe, e deixe ferver por cinco minutos. Em uma outra panela, assim que a água ferver, desligue, coloque o mochi e deixe por cinco minutos antes de servir. Na minha tradição, costumamos comer o ozone, que é um caldo simples, mas de muita representatividade. Para servir, coloque o caldo com ticoá, o mochi, um pouco de kombu, e finalize com cebolinha. Gostaram da nossa receita de hoje? Bom, eu desejo um feliz ano novo, muito amor, saúde e prosperidade! Então, Bruno, não existe uma receita padrão de ozone. Assim, depende muito de região para região, muda de família para família, cada família tem a sua receita. Mas o que importa é ter prosperidade, não é mesmo? Com certeza! E na minha família, a gente mantém essa tradição. Todo dia 1 de janeiro, a gente come o ozone. Que legal! E, Cinti, olha só essa notícia que curiosa. Uma portaria para a redução dos salários de todos os funcionários públicos municipais foi aprovada na Assembleia dos Conselheiros, que é equivalente à Câmara dos Vereadores da cidade de Hitachiota, Ibaraki. As deduções do salário têm a finalidade de cobrir parte do custo total de cerca de 400 milhões de ienes de uma obra de esgoto. Por erro do projeto, ocorreu um transbordamento de um bueiro em abril, pois o volume de esgoto a ser tratado foi calculado incorretamente, atingindo aí uma obra de um conjunto residencial. Com essa portaria dos salários dos cerca de 560 servidores públicos da Prefeitura, serão deduzidos entre 1% a 2% e os com cargo mais elevados, como o prefeito e outros, a dedução será de 5% entre janeiro de 2023 a março de 2024, o que dará 15 meses de contribuição espontânea ou forçada. Os 17 conselheiros também vão ter uma dedução de 2% no mesmo período, conforme portaria aprovada no mesmo dia. Assim, estima-se obter cerca de 68,35 milhões de ienes, incluindo doações voluntárias, para cobrir uma parte das obras de reparo por causa do erro. O prefeito não acha justo que o erro seja bancado pelos impostos pagos pelos cidadãos. Abre aspas. Acredito que o Conselho entendeu o propósito da portaria e que prestamos contas aos cidadãos. Fecha aspas. Declarou, então, o prefeito Tatsuo Miata, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos do Japão. Isso é algo incomum de acontecer com os funcionários da Prefeitura, tendo que arcar com o custo parcial de um erro administrativo. Cíntia, já imaginou se isso acontecesse no Brasil? Nossa, Bruno, a lista seria imensa, não é mesmo? Pois é, já pensou aí essas inúmeras obras mal feitas que os nossos políticos teriam que nos reembolsar. Sim, muita coisa ia acontecer, ia aparecer aí, né? Parabéns aos japoneses por essa atitude aí de responsabilidade social. É isso aí. A seguir, dirigir muito devagar, sem motivo, pode gerar multa no Japão. Itibã News, o maior programa da cultura japonesa no Brasil. Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa no Delícias do Japão, o pedacinho do Japão no Brasil e muito mais. Tudo isso você encontra aqui, Itibã News, o número 1 em audiência. Anuncie conosco. Ligue agora, 44 99723 5000 ou 44 998 419000. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco. COA Quer ganhar muito dinheiro trabalhando no Japão? Dinheiro mesmo, de verdade. Como eu faço, motine? Você conhece a Itibã? Uma empresa séria especializada em Japão. Eles cuidam da passagem, piso, emprego, tudo. A Itibã é incrível. É a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. E tem mais motine? Sim, ela cobre qualquer oferta em passagens aéreas para o Japão. Itibã. Ligue agora. 0800 651 15. Zenxin. Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco. Dirigir em alta velocidade é, obviamente, bastante perigoso, mas um carro muito lento também representa riscos no trânsito. Por esta razão, os limites mínimos de velocidade são definidos para garantir um fluxo seguro nas rodovias e em algumas estradas comuns. Quem vai explicar melhor isso para a gente é o nosso repórter João Vitor. Então, Cíntia, no Japão, a placa de sinalização de velocidade mínima tem uma linha azul abaixo de um número também escrito em azul. A menos que haja um motivo convincente, como engarrafamentos ou mau tempo, o motorista não pode dirigir abaixo da velocidade indicada na placa. Segundo o Azuric, uma das maiores seguradoras do Japão, a lei do trânsito rodoviário estipula a velocidade mínima nas estradas comuns da seguinte forma. Nas estradas onde a velocidade mínima é especificada por sinais de trânsito, é obrigatório dirigir acima dessa velocidade, a menos que haja disposições de leis e portarias ou necessidades de trafegar lentamente para evitar o perigo. Em outras palavras, existe uma regulamentação legal de velocidade mínima em estradas comuns somente em locais onde há placas de sinalização. Nas rodovias expressas, a velocidade mínima legal também existe, mesmo que não haja placas, porque é muito perigoso dirigir devagar em um local onde a velocidade máxima chega a 100 km por hora ou mais. A lei de trânsito rodoviário diz que a velocidade mínima estipulada em vias expressas é de 50 km por hora, a menos que haja sinalização indicando uma velocidade menor, além de outros fatores como congestionamentos, objetos caídos na pista e riscos de acidentes. A penalidade por dirigir abaixo da velocidade mínima determinada por leis ou placas, tanto em vias expressas como estradas comuns, é de multa de 6.000 ienes para carros comuns de passeio e motocicletas, 7.000 ienes para veículos de grande porte e 5.000 ienes para veículos especiais pequenos. Em qualquer um desses casos, o motorista também é punido com um ponto na carteira de habilitação. Vamos conferir as cotações do mercado financeiro desta semana. O dólar está cotado a R$ 5,20 e o dólar vale R$ 131,88. E no Direto do Japão de hoje, a Tati Akemi vai fazer compras no mercado Costco, o que deixa tudo mais barato e vale muito a pena. Vamos conferir? Oferecimento Coa Corporation Hoje viemos no Costa para fazer compra. Para quem não sabe, Costa com a Tacadão é uma rede americana, então tem muitas coisas importadas e a gente gosta muito de vinho aqui. Então vou comprando as coisinhas e vou mostrando tudo para vocês. Chegamos aqui, o Gabriel está encantado com isso daqui. Explica para nós o que é isso. Eu olhei isso como um armário de ferramentas, mas deve ter outras funções também. Mas eu acho legal para ferramentas mesmo. Dá para organizar bem, né? É, fios, carros, alicates, furadeira. Ele é forrado? Ele é tipo um EVA. É mesmo. Toda vez que a gente vem no Costco já é de lei levar maciante. Esse maciante vem 5 litros e pouquinho. A gente vai levar ele e ele está saindo R$ 1.898. Estávamos aqui no corredor das bebidas e olha que bonito. Tem tipo um coisinho de ouro lá dentro. Não é ouro, né? Tipo dourado, né? É, se você quiser ver. Calma aí. Dá para ver sim lá no fundinho. Ah, a gente vai levar batata, mudando de assunto. A batata custa R$ 5.98. R$ 3 quilos. R$ 3 quilos de batata. A gente entrou aqui no freezer e vamos pegar dois pacotinhos de cenoura que vem 1 quilo cada pacotinho. Está R$ 2.98. Gente, olha que belezinha. No Japão a gente usa bastante aquecedor elétrico, aquecedor... Como que fala? A querosene. A querosene. E esse aqui é elétrico, né? Olha que legal, parece uma lareira, né? Parece. Aqui embaixo, você consegue ligar e desligar a luz, está vendo? Ele dá um reflexo ali atrás, você consegue ver? Aham. Aí você consegue aumentar a temperatura e mandar arzinho quente, como se fosse uma lareira. E é lindo, né? Bonitinho, né? Quanto custa isso? Isso aqui custa... Ah, R$ 23 mil. R$ 23 mil ienes. É bonito. Bonitinho, né? E toda vez que a gente vem no Costco, a gente leva máscara, porque acreditamos que vale muito a pena. Então a gente vai levar esse daqui, vem R$ 180. É, R$ 180. E ela sai... R$ 1.180. Não dá pra ver muito bem daqui, mas é R$ 1.180. Mas confia em mim. R$ 1.180. Ah, e outra coisa. A gente pegou uma coisa aqui, que esquecemos de mostrar pra vocês. Ah, o café? O café. Ah, é. Eu sempre quando eu venho no Costco, eu pego esse café aqui, que ele vem de quatro lugares diferentes, né? Brasil, Colômbia, Etiópia e esse aqui que eu não sei de onde que é, mas são todos muito saborosos. Eu gosto bastante. E esse aqui eu paguei R$ 1.498, esse pacote que vem com 52 sachês de café. Vem bastante, né? E a gente leva esse ômega 3 aqui. Ele vem quantas cápsulas? R$ 180. E ele custa R$ 2.498. Quando a gente vai comprar a Bouty Vitamínico, a gente também compra aqui no Costco. Dessa marca, né? Não, a gente vem com 500 cápsulas, sai R$ 3.498. É carinho, mas vem bastante. E olha o que tem aqui. Da última vez que a gente veio, não tinha. Não tinha, o Gabriel adora. E a Kemi ficou sem tomar banho desde então. Ai, que horror, imagine. A gente gosta de levar esse daqui, que é sabonete em barra. A gente também usa sabonete líquido, só que o Gabriel gosta bastante de sabonete em barra. Aí, esse daqui tá saindo R$ 699. Super compreensa comparado no Costco. E vem 4 tipos e 3 de cada. Isso. Vem 12. Vai levar esse daqui? Vamos. A gente gosta de levar esse óleo de semente de uva. Vem 4. E ele sai R$ 2.818. A Kemi, ela foi pra lá, porque ali na frente tem um monte de gente pegando uma coisa. Ali, que é tipo um bolinho. E a Kemi, ela não aguenta ver todo mundo pegando uma coisa. Ela acha que é uma coisa muito boa. Nossa, Bruno, essas matérias que a Tati grava pra gente, dá mais vontade ainda de conhecer lugares no Japão, né? Mais, demais. Afinal, qual mulher que resiste a compras, não é mesmo? Pois é. E segundo informações da operadora NTT Dokomo, ocorreu uma falha na comunicação dos usuários na ampla região oeste do Japão. A região oeste, ou Nishinihon, é de Hokuriko, Tokai até Kyushu e Okinawa. A NTT disse que tomou medidas para contornar a falha de comunicação. De acordo com o site Dow Detector, a queixa de 50% dos usuários é de não conseguir usar a internet dos smartphones dessa operadora, que confirmou que não houve falha no sistema de telefonia. E vamos falar de saúde? Ainda não se pode dizer que o Japão entrou na fase de epidemia da influenza, embora os casos estejam aumentando. Segundo informações do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, o número de confirmações em uma semana é de 1.238 pacientes em 43 províncias, conforme levantamento das 5 mil instituições médicas. Este número é praticamente o dobro da semana anterior, pois o aumento foi de 602 casos de influenza. Os surtos desta temporada ainda estão em um nível baixo, pois a média atual é de 0,25 em relação às instituições médicas. O índice que desperta preocupação é quando passa de 1. No momento, a única província com índice de 1,57 é Iwachi, onde se considera ter se tornado epidêmica. Nas demais, como Osaka, o índice é de 0,65, Toyama, 0,58, Tóquio e Kumamoto, 0,50. Mas as províncias devem ficar atentas ao aumento. No final do ano, uma das palavras que mais se ouve dentro das empresas e nas rodas de amigos é bonencai. As pessoas sabem que se trata de uma festa de comes e bebes, mas será só isso mesmo? Participar do bonencai da empresa é uma obrigação social. Faz parte de um dos costumes tradicionais do Japão. Mas por que se realiza essa festa corporativa? Bonencai é uma festa de confraternização e este costume deve ter vindo de Taiwan ou da China. No Japão, esse tipo de festa corporativa se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas da empresa se reúnem para esquecerem as mágoas e os momentos dolorosos para poder entrar no novo ano com espírito renovado. Essa é a intenção. Parte do significado de bonencai é esquecer, deixar o passado. Assim, no final de ano, os funcionários se reúnem para deixar o passado para trás. Se o convidado recusar sem um motivo muito especial, pode ir contra a etiqueta. Participar de um bonencai corporativo, onde a bebida alcoólica não significa um banquete ou uma festa onde se permite extrapolar. A iraquia dentro das organizações japonesas é levada a sério. Outro detalhe importante é o chamado dress code, algo como o código de vestimenta. Em alguns encontros se usa um traje mais casual, mas em outros é mais formal. Outra coisa é o perfume forte, que não é bem visto. E as mulheres jamais devem ir com trajes cheios de brilho, curtos ou decotados. Uma roupa discreta sempre cairá bem. Os japoneses gostam de beber. E uma tradição nesses encontros é que os mais novatos da empresa é que servem a bebida a seus superiores enquanto conversam. Por isso, na festa corporativa, as regras de etiqueta são bem-vindas, evitando a aspereza. Deve ser um momento prazeroso. As mesmas regras de boa convivência se aplicam às festas entre os colegas do clube ou da escola, dos amigos e familiares. O importante é fazer o brinde, o campai, e desfrutar do momento com alegria. Afinal, teve uma equipe que procurou o local mais adequado e organizou tudo com carinho. Realmente, Cíntia, em festas de final de ano, nas empresas, todo o cuidado no comportamento é essencial, muito importante. Exatamente. Porque pra se cometer um deslize e você ficar mal perante seu chefe... É muito fácil, né, Bruno? Muito fácil. Mas lá no Japão, como essas regras são muito comuns, já sai meio que automático, sabe? Isso é muito bom. É muito bom. A polícia informou sobre a prisão de uma quadrilha por furtos e roubos composta por brasileiros, incluindo um de 19 anos, de Nagoya, Haiti. E um japonês também. Dois desses ladrões são suspeitos de roubo qualificado ao invadirem uma casa na cidade de Shiryu, em Haiti, em setembro deste ano, de onde roubaram 10 mil ienes em dinheiro. Eles deixaram a dona da casa de 71 anos ferida por derrubá-la. Quatro deles teriam entrado na casa de uma enfermeira de 34 anos na província de Ocaiama, de onde subtraíram aproximadamente 8 milhões de ienes em dinheiro. Além de 54 itens, incluindo joias e relógios de pulso, avaliados em mais de 8 milhões de ienes. Quatro desses elementos já foram presos anteriormente, em novembro, pelo furto de 8 milhões em dinheiro, além das joias e bolsas de marca, causando um prejuízo total de 31 milhões de ienes para a vítima, residente em um apartamento em Nakaku, cidade de Nagoya, em Haiti. E vamos para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias. A seguir, cruzeiros internacionais retomam operações no Japão após pandemia. Itibã News, o maior programa da cultura japonesa no Brasil. Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa no Delícias do Japão, o pedacinho do Japão no Brasil e muito mais. Tudo isso você encontra aqui. Itibã News, o número 1 em audiência. Anuncie conosco. Ligue agora, 44 99723 5000 ou 44 998 419000. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco. Agora eu quero falar com vocês que são descendentes de japoneses e que querem trabalhar no Japão. E se eu disser que vocês encontram todas as vagas em um só lugar, em todos os setores e em qualquer região do Japão. É isso aí. Imagina o que você vai encontrar na concorrência. A Itibã tem tudo isso em um só lugar. E vai além. Ela tem vagas exclusivas. Que somente a única com escritório no Japão e a maior agência do Brasil podem te oferecer. Zenshin. Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco. Operações de navios de cruzeiro internacionais foram retomadas no Japão após uma suspensão de quase três anos devido à pandemia de coronavírus, com um navio partindo para o Oceano Índico, do porto de Yokohama, Kanagawa. O Ministério do Turismo disse que o Nippon Maru se tornou o primeiro navio de cruzeiro a deixar um porto japonês desde que fez um anúncio em novembro, permitindo que essas embarcações retomassem operações. A suspensão foi imposta após infecções em massa no cruzeiro Diamond Prices, terem levado milhares de pessoas à quarentena em Yokohama no início de 2020. Dos mais de 700 infectados no navio, 13 pessoas morreram. A embarcação, cuja jornada inclui paradas nas ilhas Maurício e Madagascar, retornará para Yokohama em 31 de janeiro de 2023. Com início em março, cruzeiros internacionais, operados por companhias estrangeiras, devem atracar em portos japoneses, de acordo com o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Que bom, né, Cíntia, que a vida vai voltando ao normal no Japão. E o cruzeiro é o tipo de viagem que eu acho, assim, eu particularmente acho muito interessante se fazer. É muito boa, né? É uma viagem diferente, vale a pena. E no momento musical de hoje, vamos ouvir a música Kuibitoio, cantada por Morimaki. E no momento musical de hoje, vamos ouvir a música Kuibitoio, cantada por Morimaki. Kuibitoio, cantada por Morimaki. E no momento musical de hoje, vamos ouvir a música Kuibitoio, cantada por Morimaki. E no momento musical de hoje, vamos ouvir a música Kuibitoio, cantada por Morimaki. E no momento musical de hoje, vamos ouvir a música Kuibitoio, cantada por Morimaki. E no momento musical de hoje, vamos ouvir a música Kuibitoio, cantada por Morimaki. Que legal, que legal. Quando criança. Que bacana. Em concursos de canto japonês aqui no Brasil, né? Nesses taikais de música. E foi muito bom relembrar, viu? Nostalgia, né? Sim, muito bom. E este foi o último Itiba News de 2022. Nós do Itiba News queremos desejar a todos um feliz Natal, não é, Bruno? É isso mesmo, e um próspero 2023 com muita saúde e paz. Nós voltamos semana que vem com a retrospectiva 2022. Até lá. Itiba News, oferecimento NC Kikaku.